Música Gostaríamos de agradecer a presença de todos Gente, todos que nos ajudaram a ter essa feira Hoje, concretamente, feita aqui em Foz do Iguaçu Todos os convidados que integraram essa mesa de honra Convidamos a todos a visitar as instalações da Feira do Livro E, na sequência, não percam o grande show Tropicália Lixo Lógico do músico Tom Zé e sua banda oficial Muito obrigada a todos e tenha um excelente final de noite Com vocês, Natalka Carter Ela diz que está muito contenta em visitar Foz do Iguaçu E diz que as pessoas são muito acolhedoras Ela diz que em Rio, na Ucrânia, a cidade onde ela vive Há também uma feira como essa Onde se encontram todos os artistas, bem organizada E ela pode perceber que aqui também está muito bem organizada Onde se encontram muito famosos poetas e pesquisadores de toda a Europa De toda a Europa os poetas vão para esta feira E hoje eu acho muito divertido para você E muitas pessoas aqui, muita cultura junto nesta feira Você realmente é um bom cidade e realmente tem o que se sentar Essa cidade é maravilhosa Eu quero que todos vocês desejam um bom dia Mais um pouco positivos e emocionais E que sempre tudo vai ser bom Ela deseja a todos uma ótima noite E com muitas emoções E minha país Dizia um grande convidão A Ucrânia manda uma grande saudação ao Brasil A Ucrânia manda uma grande saudação ao Brasil Bum, que o céu não é bom Bum, que o quer que se cair Tudo isso, já não é limpo Bum, que o que é tão triste E assim não é tão triste E daí não há mais um dia Mas de casa espera Mas de casa não é tão triste Mas de casa não é tão triste Mas de casa não é tão triste Olá, que o que é o que é? Há na vida, aquele níros sale doma. Olá! Eu me engano, por causa da meia, eu estou hoje em casa. Olá! Há espera o mundo, há na vida, aquele níros sale doma. Olá! Eu me engano, por causa da meia, eu estou hoje em casa. Olá! Eu me engano. Olá, olá, olá! Há espera o mundo, há na vida, aquele níros sale doma. Olá! Eu me engano, por causa da meia, eu estou hoje em casa. Olá! Há espera o mundo, há na vida, aquele níros sale doma. E eu me engano, por causa da meia, eu estou hoje em casa. Olá, meus amigos. Olá! Estou muito feliz em encontrá-los aqui. Muito feliz em estar aqui em Brasileiro. Eu sei que é muito longe da minha Ucrânia. Mas aqui é muito calor. Obrigado por seus corações. Obrigado por seus corações. Olá, vai te abraçar. Rebem-me. Rebem-me. A... A... A agora, vamos ao nosso dia, vizinho da Uraína. ALE! 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 Música Onde de nós vivemos com você E o Senhor que nos amou sempre E junto Ucraina, minha Ucraina Você vive em alma e no coração Você morreu e filha e filha E filha e filha E o futuro vai para você Vamos juntos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL